Bem-vindo no nosso canal. Aqui partilhamos podcasts poderosos que irão mudar completamente a sua vida em todos os aspectos. Para si que já está cansado ou cansada de viver as mesmas coisas, e quer mudar completamente a sua vida financeira, ajudar a sua família, e transbordar para a vida dos outros, encontrará na descrição, 10 livros de autores como, Thiago Brune, Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, Bob Proctor, Thiago Nibro e muitos outros. Clique no link abaixo, e invista em si mesmo para uma vida melhor. Subscreva também no nosso canal, ative o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Boa escuta! E muita gente que está aqui já me abordou na rua ou em algum lugar e falou, Thiago, olha, você é um homem de muita sabedoria. Ou quando fala, Thiago é um cara inteligente. O que vocês não sabem é que, quando por exemplo eu pergunto para a Janine como ela me vê, e é sobre isso que eu quero falar agora, sobre como realmente as pessoas te veem. Quanto mais perto uma pessoa está de você, mais realmente ela te vê. E como ela me vê, ela sempre falou uma coisa, você é um homem de fé. Porque Deus mandava fazer as coisas que você fazia, Deus pedia, você entregava. Deus mandava a gente se mudar, você pegava as coisas e mudava, eu só ia atrás. E talvez você não saiba isso, mas eu quero te dar alguns testemunhos hoje. Tudo que aconteceu na nossa vida, no nosso ministério, foi por causa da fé. Deus pode ter dado um pouco de sabedoria, um pouco de inteligência, mas isso é só o que as pessoas veem por fora. O que faz você conquistar coisas que você nunca sonhou no ministério, na vida espiritual, na vida sentimental, emocional, financeira, sem dúvida nenhuma, é a fé. E, mas no que eu tenho que acreditar, Tiago? Eu aprendo muitas coisas com meus filhos. As pregações mais fortes nossas, que impactaram mais as pessoas, tem a ver com meus filhos. Eu sempre estou dando um exemplo das minhas crianças. Até porque são quatro, são muitos exemplos. Tem umas trezentas mensagens que eu estou preparando. Mas uma vez, eu estava sentado, a gente chega de viagem, quem viaja muito aqui sabe como é, né? Você chega depois de uma semana de viagem, viajando em um monte de cidades, pregando em duas, três cidades, às vezes em um dia só, você chega em casa, todo mundo quer sair, você quer dormir. Todo mundo, meu papai chegou, vamos sair. Eu falei, não, gente, eu quero dormir. E numa dessas viagens, eu fui para uma sala onde eu paro para assistir televisão, coloquei um seriado da Netflix, evangélico, é claro, né? E, abriu uma barra de chocolate. Sabe aquele dia que você fala assim, eu não quero nem saber, hoje eu vou me afundar nesse chocolate? Já aconteceu contigo? Não é aquele dia, Salles? Você não quer fazer besteira, você só quer se afundar no chocolate. Eu peguei aquela barra, sentei e comecei a ver o seriado e comecei a comer a barra de chocolate. Pedacinho por pedacinho para durar o filme todo. De repente eu escuto uns passinhos vindo no corredor. Eu falei, meu Deus, José está vindo. Peguei a barra de chocolate, escondi debaixo do sofá. Mas sabe por que você está rindo? Porque você acha que eu fiz por egoísmo. Mas não foi não. Quem é pai ou mãe levanta o dedo? Você sabe que se você deixar seu filho ver aquele chocolate, ele vai querer. Você já viu uma criança ver um chocolate? Ver um doce, ver uma bala, um pirulito e fala, eu não quero não, obrigado. Existe isso? Começa a chorar, pai, eu quero. A minha filha Júlia, mais velha, já é mais dramática. Ela fala, pai, o sonho da minha vida é comer esse chocolate. Artista de cinema, Hollywood. E José veio andando, eu peguei e escondi o chocolate porque estava a próxima hora do jantar. E você sabe, como pai, como mãe, se você der chocolate, doce, bala para o seu filho antes do jantar, ele não vai jantar. Então ali eu estava privando-os de duas coisas. Primeiro, de levar uma bronca da mãe. Você é, deu um chocolate para as crianças antes do jantar. É mais ou menos nesse tom, só para você entender. Foi, meu Deus, vou esconder isso. Primeiro, para privá-lo, para me privar de um abrigo. Segundo, porque se você der chocolate todo dia, todo dia eles vão querer. E todo dia vão deixar de comer. E um pai não dá para o filho o que ele quer. Dá o que ele precisa. Se o filho só comer o que quer, vai morrer de diabetes antes dos 10 anos. Por isso que nós privamos nossos filhos de muitos doces, apesar de serem bons. Vão matá-los antes do tempo. E apesar que brócolis não é tão gostoso, ou alface não é tão suculento, o tomate ou outras coisas saudáveis, a gente dá peixe para eles falando que é frango, porque eles dizem que jamais comeriam algo que nada. Se já é meu filho perguntou, pai, a carne que a gente come em casa não é aquela vaquinha, não é uma vaquinha andando assim. Eu falo, não, filho. Existem produtos que são feitos. Não dei como te explicar agora que é muito profunda essa revelação, meu filho. E você vai dando voto para não contar a verdade, né? Mas a segunda coisa de eu não ter mostrado aquele chocolate, eu ter escondido, é que um pai não consegue torturar um filho. Você nunca vai mostrar para o seu filho aquilo que você não tem a intenção de dar. Você sabe que ele vai pedir e você não vai poder dar, então você esconde para ele não ver. Nenhum pai leva um filho numa loja de brinquedos no dia das crianças e fala, filho, olha só, nossa, que aviãozinho, que brinquedinho. Mas é só para ver, papai, não pode comprar. Nenhum pai faz isso. Você nunca vai levar o seu filho para ver coisas que você não vai poder dar. Então, Tiago, quando eu devo usar a minha fé? Eu te respondo. Quando Deus permite que teus olhos toquem em coisas e o teu coração suspire, se Ele está te mostrando, é porque Ele tem a intenção de te dar. Deus não deixaria você ver coisas como o pai que é que Ele não tivesse a intenção de te dar porque Ele não é torturador, Ele é pai. Pastor, quando você viu aquele terreno e suspirou, Deus já sabia que você podia comprar. Você que quando olha aqui para cima e fala um dia eu vou estar aí, vai estar mesmo, porque se Deus te mostrou, você vai estar. Deus jamais vai deixar você ver alguma coisa que já não esteja no projeto dEle, presente ou futuro. Porque nem tudo que Ele te mostra também é para agora. Quantos presentes você passou, mulheres, você passou em frente àquela bolsa, na hora e falou, meu Deus, Deus está falando comigo, gente. Estou toda arrepiada. Gente, me segura. Mas não é para agora. Né? Tem bolsa que você pode comprar agora, tem bolsa que você fala que daqui a três anos Deus vai ser fiel na minha vida. Vou juntando. Quem está entendendo isso? Mas se Deus permitiu, sendo para agora ou para daqui a pouco, Ele vai te entregar. E se Ele vai te entregar, quer dizer que é bom para você, porque o Pai não deixa você comer de algo que vai te fazer mal. Ele sabe que é bom, Ele sabe que vai melhorar a sua vida, Ele sabe que vai levantar teu ministério, Ele sabe que vai fortificar teu caráter, Ele sabe que vai alegrar teu coração, por isso Ele permite você ver. Deus me permitiu ver algumas coisas. Nosso ministério anda por fé. A gente não tinha mínima intenção de fazer isso aqui. A primeira conferência já foi aqui, para quem não sabe. A primeira conferência de China já foi aqui. Do jeito que você está vendo hoje. Dessa maneira. Só que a gente ia fazer na igreja que dava para mil pessoas. Um mês antes a gente tinha 900 inscrições vendidas. O pastor me ligou e falou assim, Tiago, nós temos um problema. Eu falei, Jesus. Fiquei todo gelado por dentro. Nós vamos ter que entregar esse prédio, não vai dar para fazer a conferência aqui. Um mês antes. Irmão, sabe? Já viu Walking Dead? Aquele seriado de zumbi? Eu estava assim na rua, assim, desnorteado. Meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Meu Deus, a passagem do pastor Castiluno está... Porque o pobre é o seguinte. O pobre está preocupado com o reembolso da passagem. Ele falou, meu Deus, não tem reembolso naquela passagem do Castiluno. Vou perder tudo. E começou a vir todas as preocupações. Meu Deus, como é que eu vou avisar o povo? Meu Deus, é a primeira conferência. Como é que vai ser? Porque você acha que tem controle de alguma coisa. Sempre que você achar que tem controle de alguma coisa, Deus vai te mostrar que quem controla é Ele. E eu entrei no shopping desorientado. Um rapaz falou para mim, olha... Pastor Tiago? Eu falei, opa, irmão, paz. Eu estava tão atodoado que eu sentei para tomar café com uma pessoa que eu nunca vi. Ele falou, vamos tomar um café, irmão. Senta aqui, pelo amor de Deus. Tem dinheiro aí? Estou pensando no reembolso, não vou nem gastar esses cinco reais. Ele falou, não, tem. Tomamos um café, expliquei para ele. Ele falou, é... Por que você não vai no ginásio do Barueri? Ele falou, irmão, estou cheio de problema na vida. Você vem me contar um negócio desse, uma piadinha sem graça dessa. Ele falou assim, eu tenho contato lá. Eu ligo e pergunto se tem vaga. Se tiver vaga, você anima? Sabe daqueles dias que você está mal, que você fala assim... Irmão, você se pesou, já viu que passou 10 quilos? Fala, me dá mal outra barra de chocolate então, já que passou. Eu estava nesse dia, vamos jogar tudo para o outro. Liga lá. Ele ligou e falou, olha, está disponível um mês antes. Começamos a aplicar todas as permissões. Quando ele começou a aplicar as permissões, eu falei, vamos só lá ver. Aí eu entrei aqui, falei, gente, o tamanho disso? Quantas pessoas estão aqui? Seis mil. Falei, jovem, eu só tenho 900 pessoas. Ele olhou para mim e falou assim, mas você não é pastor? Um mês depois. Seis mil pessoas estavam sentadas aqui. Porque quando Deus te mostra alguma coisa, Ele vai fazer acontecer. Deus foi me mostrando algumas coisas. E o pior é que Ele te mostra coisas que você não pode nem comprar, nem pagar, nem fazer. Já viu como Deus trabalha? Nós resolvemos abrir em primeira mão a lista de espera, somente para quem está aqui no Brunecast, a lista de espera para a Conferência Destino, de 8 a 10 de setembro no Ibirapuera. E qual é a grande novidade? É que o Ibirapuera tem 10 mil pessoas. Nós vamos colocar 10 mil pessoas. Quando a gente abrir as vagas oficialmente, vai acabar em 24 horas os assentos promocionais e os melhores lugares. Como sempre fica sobrando só aqueles que são mais longe e mais caros. Então, assim, Thiago, eu quero muito. Eu sou aluno aqui do Brunecast, sou ouvinte. Eu quero ter um bom lugar e barato, então só tem um jeito. Botar o seu nome na lista de espera. É exclusivo aqui para quem está no Brunecast essa oportunidade. Porque quando o seu nome está na lista de espera, você tem prioridade para escolher o lugar e o tipo de ingresso que você quer. Só você vai ter essa prioridade. Quem entrar depois vai comprar o que sobrou. Então, prepara porque a Conferência Destino esse ano está poderosíssima. O tema desse ano sai qual é, Cleiton? Voltando a Viver. Voltando a Viver. Depois de dois anos trancados pela pandemia, chegou a hora de voltar a ter vida. Sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida familiar. O sopro de vida vai entrar na sua vida nesses três dias de ambiente profético. O que é a Conferência Destino, Thiago? Eu não entendo. É uma conferência que nós fazemos desde 2017, organizada pelo nosso ministério, a Casa de Destino. E na Conferência Destino você recebe uma ativação espiritual, uma ativação profética para poder cumprir o seu destino nessa terra, para poder viver o seu propósito. Então, tudo que você tem aprendido com a gente no Café com Destino no YouTube, no Brunecast aqui no Spotify, você agora vai ativar isso espiritualmente. Uma unção, uma preparação espiritual vem sobre você para você agora começar a colocar em prática e viver realmente o seu propósito. Então, não fique de fora da Conferência Destino, vai no link que está aqui na descrição, não é isso, Wesley? Isso mesmo. Clicando, você já coloca o seu nome na lista de espera e você vai ter a preferência de escolher lugares e os melhores preços da Conferência 2022, voltando a viver. Querido, você pode ter um milhão de reais no bolso, dez milhões de dólares de patrimônio, cem milhões de euros investidos, que se Deus te pedir alguma coisa, isso que você tem não vai servir. É justamente para você ficar desestruturado e falar, agora eu dependo de Deus. Deus começou a me pedir coisas. Agora vai para a África, agora vai para não sei para onde, dá curso na Índia, treina pastores. Nós treinamos mil e cem pastores pagando para eles chegarem, porque eles não tinham como chegar na Índia. Comida, estadia, que foi, não foi em hotel, é claro, foi em barracões grandes que a gente montou, pastores de vilarejo. E tudo que Deus me mostrou, eu falei, Deus, mas como é que vai ser? Deus, vai fazendo que eu vou suprindo. Eu fui fazendo e Ele foi suprindo. Todas as coisas, todas. Sabe o que eu percebi? Espera aí. Na Bíblia de Gênesis Apocalipse, Deus nunca falhou com ninguém. Logo na minha vez, Ele vai falhar? Não. Não dá. Ele não vai falhar na sua vez. Ele não falhou com Abraão. Ele não falhou com Moisés. Ele não falhou com José. Ele não falhou com Davi. Não falhou com ninguém. Ele não vai falhar com você. Como eu já contei para vocês, anos atrás eu sentava, assistia o pastor Castiluna. Eu falava, nossa. Já pensou se um dia Deus me dá a oportunidade de apertar a mão desse homem? Hoje nós somos amigos. Olhava o pastor Sérgio Rônago pregando e falava assim, caramba. Como pode? Da mesma forma que o Davi me olhava e falava, um dia eu vou ser igual ao Tiago. Amém, Davi? Quer contar aqui para o pessoal ou não? Não. Conheça esse jovem. Conheça o seu coração, jovem. Eu olhava e falava assim, mas é impossível. E preste atenção. Tudo que Deus me permitiu ver, Ele me entregou. Um mês antes de eu pregar na sua igreja na África, eu vi um vídeo e falei, um dia eu vou pregar na África com uma multidão. Um mês depois, Deus me botou naquele avião. Pagaram para eu ir. Eu estava indo na aldeia em si, eu ia pagar meus custos. Uma pessoa que está aqui, inclusive, falou assim, não, não. Eu vou pagar para você ir. Um mês depois eu estava dentro da sua igreja pregando para milhares de angolanos. Deus nunca vai deixar você ver uma fotografia, uma visão de futuro, que Ele não possa te entregar já. Cada um de vocês que está sentado aqui, estava na minha mente, no meu coração, desde o ano passado eu falei, o Brasil vai estar aqui. Nós vamos adorar a Deus juntos. Nós vamos amadurecer na Bíblia juntos. Nós vamos receber de Deus esses homens juntos. Muita gente me abordava na rua e falava assim, rapaz, mas quem é esse Samuel Rodrigues que vai pregar? Ninguém conhece isso. Porque a gente não faz conferência para botar os famosos para você vir. A gente faz conferência para trazer até anônimos ou famosos, não importa quem Deus está levantando, ou ainda não expôs na luz, no holofote. A gente faz conferência para amadurecer, ter um ministério. Quem já sentiu que o seu amadureceu muito de ontem para hoje? Não tenha dúvidas. Há um ano atrás, eu precisava fazer uma transição ministerial muito grande, muito forte. Eu lembro que eu sentei, eu sentei lá em casa e comecei a assistir um homem pregar na televisão. E ele falava assim, Deus vai te tirar, na televisão falando, Deus vai te tirar de uma fronteira para outra, se foi nos Estados Unidos. Deus vai te tirar de uma fronteira para outra. Porque toda vez que Deus quis fazer algo grande com uma pessoa, ele cruzou fronteiras. Ele entrou no meu coração. Deus teve que fazer José cruzar a fronteira da casa do pai para a escravidão no Egito. Deus fez Moisés cruzar a fronteira. Davi teve que fugir da presença de Saúl e se esconder nos filisteus, cruzou a fronteira de Israel. Quando Deus não usa alguém, ele faz você cruzar fronteiras. Fronteiras emocionais, fronteiras filianaceiras, fronteiras espirituais, fronteiras geográficas. Quando Deus vai te usar, ele cruza fronteiras contigo. Porque é na travessia que o processo te amadurece. Que o treinamento acontece. Você reparou que poucos preletores escutaram um ao outro aqui e todo mundo pregou quase a mesma coisa? Reparou? Teve gente que deu as mesmas frases. Porque quando o Espírito quer falar, ele usa às vezes duas ou três pessoas para falar a mesma coisa para você anotar se não anotou antes. Porque ele quer que você aprenda. Então, por favor, para a gente aproveitar melhor, quando alguém pregar, sai anotando tudo para o Espírito Santo mandar outra pessoa repetir para a gente escutar uma mensagem nova. E eu estava escutando esse pregador. E eu comecei a chorar muito. E é muito difícil eu chorar vendo alguém pregar. Acontece, mas é difícil. Eu não sou muito emotivo. Eu comecei a chorar, eu comecei a chorar. E eu falei assim, um dia... Eu vou levar esse homem na conferência. Um dia... Deus vai me dar uma condição. Deus vai me dar uma porta aberta. Alguma coisa vai acontecer. Sabe quando você está... Passando assim no Instagram, no Facebook. Aí vem aquelas frases motivacionais. Sim ou não? E apareceu uma frase que dizia assim... A maioria das pessoas que não tem nada, é porque nunca pediram nada. Frase de Facebook. Eu printei e falei, gente, o que é isso? É forte. E a Bíblia diz, pedir e dar-se... Pedir e dar-se-vos-á. Eu falei, Deus, mas parece impossível. Deus falou, é, você só vai saber se é impossível se você... Pedir. Minha filha Júlia me liga e fala assim... Eu estou aqui no Brasil, ela está lá nos Estados Unidos. Ela liga. Pai, cheguei da escola agora. Eu sei que você não vai deixar, mas eu posso ir na casa da minha amiga? Eu falei, não, você sabe que eu não vou deixar. Não custa tentar, né, pai? Ela já sabe que é não, mas ela pede. Porque vai que um dia eu estou, um dia dá, vai. Se você não pedir, você nunca terá. Está solteiro? Não pediu o casamento para Deus ainda? Pede. Não, pastor, mas... Ninguém quer casar. Você já pediu a Deus para saber se ninguém quer casar? Olha o solteiro se manifestando. Dá para ver, olha. E eu quero que você entenda isso. Que tudo que você vê acontecer na minha vida. Primeiro, eu vi com meus olhos. Minha mente acreditou que era possível. A minha boca pediu e Deus me deu. Vou repetir. Tudo que você vê acontecendo na minha vida. No nosso ministério, na Casa de Destino. Eu vi com meus olhos. Minha mente acreditou que era possível. Minha boca pediu para Deus. E ele me entregou.